Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e o vídeo de hoje, vídeo curto das atualizações semanais que só temos 6 aparelhos marcando presença na lista. Então fica comigo logo após a vinheta para você descobrir quais são. Galera, vamos começar? Então a lista com o Galaxy A23, que recebeu esse update no dia 27 do 7 e está com patch de segurança de 1º do 7. E o ChangeLog fala que a estabilidade da câmera foi aprimorada e a estabilidade geral do seu aparelho foi aprimorada. E vamos lá que o próximo da lista é o Galaxy A30, que recebeu esse update no dia 26 do 7 e está com patch de segurança de 1º do 6. E agora nós temos o Galaxy A52, que recebeu esse update no dia 27 do 7 e está com patch de segurança de 1º do 7. E o próximo aparelho da lista é o Galaxy A80, recebeu esse update também no dia 27 do 7, está com patch de segurança de 1º do 7. E o ChangeLog fala, correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados, melhorias no desempenho. E olha só, depois de 5 meses sem nenhum update, o Galaxy S9 foi contemplado aí no dia 29 do 7. O patch de segurança está com o 1º de maio e o ChangeLog menciona, correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados, melhorias no desempenho. E quem faz companhia para ele aí é o Galaxy S9 Plus, que também recebeu esse update no dia 29 do 7, patch de segurança 1º de maio e o ChangeLog fala de correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados, melhorias no desempenho. E é isso aí pessoal, essa foi a lista de hoje, tá bom? Lista magrinha, 6 aparelhos, mas foi bacana ver o A80, S9 e S9 Plus marcando presença aqui depois de um tempo. Certo? Então não esquece, deixa aquele joinha para fortalecer, se inscreve aqui embaixo para o canal continuar crescendo e a gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço, fiquem com Deus e fui! E aí